Você tem 10 minutos pra arrumar suas coisas e vir com a gente. E se eu não quiser ir? Ai, você não entendeu. Você vem com a gente. A gente vai decidir se você vem sorrindo ou arrastada pelos cabelos. Vai, Marcia. Não demora, não. Tem mais o que fazer.